E aí galera, obrigado por falar sem noção, meu nome é Cauê, meu nome é Bruno, e hoje a gente vai falar sobre coisas de criança, que não é o buffet daqui de Santos, só é sobre coisas que a gente fazia quando era criança. Tem um buffet chamando coisas de criança? Não. Coisa de criança? Tem. Então, uma das coisas é o típico copo do McDonald's, que tem aquelas criancinhas que ficam apertando o negocinho lá diet e light, quando eu era pequeno eu achava que eu apertava o botão de diet, aí tipo saia um pozinho que a coca ficava diet. Outra coisa também é falar contra o ventilador achando que vai ficar com voz de fogo. Tipo, que na verdade não muda nada, na verdade sua voz só vai sair meio que pausada assim, meio tipo aaaah, aí que parece de robô, assim. As crianças acham que parece de robô. Eu sou ótimo, Brian, muahahaha. Outra coisa também é tocar a campainha geralmente dos vizinhos e sair correndo. Eu não costumava tocar a campainha geralmente dos vizinhos, até porque minha avó, ela conhecia todo mundo da rua, talvez todo mundo do bairro, então eu ia vir pra longe sim pra tocar a campainha e o interfone de estranho, senão eu ia reclamar com a minha avó. O que é que eu ia AH! Ah, mas a minha avó tá dando muita coisa! O que é? A praia olha! Sabe, tipo Pokémon, Digimon, Megaman, sei lá o que. Gostava tanto de Pokémon quando era criança porque queria ter o próprio Pokémon. Tanto que vendia aqueles trinquedinhos, bonequinhos assim do Pokémon. E aí na escola a gente disputava, todo mundo disputava quem tinha mais daquilo. Aí primeiro eu vi um cara, um moleque, cheio de, com uma caixa assim, cheio de Pokémonzinho. Aí depois eu vi um moleque com uma garrafa, cheio de Pokémon. Aí depois eu vi um moleque com uma mochila, cheia de Pokémon. E na verdade eles não serviam pra nada, porque não tinha como brincar assim, de lutinha com aquilo. Era só pra colecionar, era só pra falar que tinha. Eu teria o Pikachu. Eu não teria nem. Uma coisa muito tosca que eu já pensei quando eu era criança, que eu não acredito até hoje, é que uma vez eu fui no supermercado, aí eu vi lá a camisinha. Aí eu pensando comigo, camisinha do Santos? Deve ser uma camisa do Santos dobrada várias vezes pra ficar do tamanho do negócio. Poxa, então imagina a camisinha sabor morango. Uma camiseta cheia de morango. Parecido mesmo com aquele negócio da moranguinho, sabe? Tipo, sem cheiro de morango. Daqui a pouco as crianças vão começar a lamber a boneca, pra ver se tem gosto de morango. Quando você era criança, provavelmente você brincava de lutinha com seus amigos. E eu até hoje brinco. E aí sempre quando você machucava alguém, você pulava no chão feito Power Rangers e fingia que tinha se machucado também, só pra não levar a culpa. Tipo assim Pá, iá, iá, ai, 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 ai. MSN é uma coisa legal, que dá pra você conversar com qualquer pessoa, tipo, parente de outro estado, sei lá, de outro país até. Melhor do que bate-papo-ol. É, mas, tem certas pessoas, que sei lá, elas, parecem que usam o MSN pro mal. Tipo, ficar fazendo food, levantando aquela maldita daquela janelinha E tipo, que não enche o saco pra caramba Porque ficar fazendo pim, 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 pim Aí tipo, você olha pra ver se é algo importante É um cara levantando a janelinha dez vezes E aí tipo, eu sou obrigado a ficar ocupado na minha cena Pra não aparecer janelinha E daí eu não vejo quem entra E ninguém vem falar comigo Também é aquelas pessoas que não tem assunto Mas mesmo assim quer conversar com você Tipo, Bruno diz, oi Cauê diz, oi Bruno diz, beleza Cauê diz, beleza E você? Bruno diz, também Cauê diz, eu também Bruno diz, que bom Cauê diz Nada Bruno diz, e aí, novidades? Cauê diz Não E você? Bruno diz Também não Cauê diz, tchau Bruno diz Tchau Tipo, que conversa interessante, velho Tipo, você não tem nada pra falar com a pessoa Não chama a MSN, velho Porque você vai acabar passando vergonha Se a pessoa nunca tem assunto pra conversar Já estuda a MSN do computador Já até, sei lá, vende o computador Mas vamos encher o saco da MSN Uma coisa que eu fazia muito assim É tipo, quando eu andava de carro Ou viajava pra algum lugar na chuva Aí a janela ficava molhada Aí as gotas ficavam caindo assim Aí quando eu tava com alguém assim A gente ficava brincando de apostar corrida Como, tipo, eu sendo uma gota E outra pessoa sendo outra Aí eu vi quem chegasse primeiro Embaixo da janela do carro assim Na última vez eu ganhei Na última vez eu ganhei Outra coisa também Muito intrigante até hoje É que eu não sei Se o Piu Piu É macho ou é fêmea Tipo, ele tem voz De menina Mas chamam ele de Ou Piu Piu É E as vezes ele fica nervoso Parece homem Mas Se você sabe Se você é sentimental como mulher Sei lá Se você sabe Se o Piu é homem ou mulher Se você tem certeza Ou se você criou o Piu Eu tenho prova concreta Então você fala Deixa aí no comentário Se ele é homem ou mulher Então escreve em algum lugar Também se inscreve no nosso canal Entre na nossa comunidade E se inscreve em gostar Porque se clicar em não gostar Eu só pensei que pega um vírus Não tô louco Deixa eu dizer que Para en gostar Você ganha dez mãos Mentira Você ganha Mentira Você ganha Você paga dez mãos Não perda aí Mentira Você ganha dez mil cash Não me pôr história Então Esse foi o nosso vídeo Falou